Me relaciono com uma cadeirante e sofro preconceito da minha família. Como devo agir? Eu sou a Angela e esse é o Eu Escolhi Esperar Responde de hoje. Gente, segundo o IBGE, 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência física. Falando assim, parece pouco, mas são aproximadamente 45,6 milhões de pessoas. É gente pra caraca! Há muito preconceito em torno de pessoas com algum tipo de deficiência física. E no assunto relacionamento, não é diferente. E muitas... E muita gente não percebe que pessoas com deficiências também são capazes de amar. A sociedade moderna muitas vezes não está preparada para aceitar um relacionamento que envolva uma pessoa portadora de deficiências físicas com outra sem limitações. É... Namorar alguém... É... Namorar alguém com um... É... É... Namorar alguém com limitações pode ser desafiador por conta do preconceito. Mas... Se vocês decidiram se amar, nem o preconceito, nem as limitações vão servir de barreira pra vocês. O amor é uma decisão diária. E as... E os desafios virão para todos os casais, inclusive pra vocês. Quando os dois têm convicção da vontade de Deus e do amor que um sente pelo outro, o preconceito não abalará esse relacionamento. O amor é lindo. É muito importante mostrar pra família que há espaço no mundo do amor para todas as pessoas. E para tranquilizá-los, a conversa, o diálogo, é o melhor caminho. Conversem sobre as dúvidas levantadas por eles. Por exemplo, casamento, trabalho, filhos... Muitas pessoas... Tá muito feio minha franja aqui? Tá caindo no meu olho? Muitas pessoas têm a impressão errada de que deficientes são pessoas improdutivas. E uma conversa franca vai desmistificar isso. Encarem corajosamente cada diversidade que vier. Isso trará pra vocês como casal mais maturidade e vai colocar o relacionamento de vocês à prova. Fortalecendo mais ainda a relação de vocês. E eu acredito que isso é bom. Cada pessoa é especial e diferente aos olhos de Deus. Quando Deus... Te desenhou... Decidiu te criar. Ele planejou uma história... Uma história? Ele planejou uma vida linda pra você. Cheia de planos do coração dele. Ele especialmente pra você. O livro de Jeremias, no capítulo 1, conta como Deus chamou esse homem para profeta. Ele se achava incapaz. Ele achava que não era apto pra fazer aquilo que Deus havia pedido. Mas Deus disse pra ele lá no versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei para profeta nas nações. O nosso pai te fez com um propósito. Seja você quem for, tenha você deficiências ou não. E ele tem planos lindos pra você. Creia nisso. E viva a vontade de Deus pra sua vida. Deus te abençoe. E aí galera, dá um like aí nesse vídeo. Curta o nosso canal. Siga-nos no Instagram, no Facebook. Que eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Tá bom?